E olha, Brasil e Paraguai anularam o acordo energético sobre Itaipu para evitar crise política no país vizinho. O documento será renegociado em busca de uma nova fórmula de contratação de energia elétrica. Quem tem os detalhes é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, essa polêmica em torno da compra da energia da hidrelétrica binacional de Itaipu, como você disse, acabou gerando uma baita crise política no Paraguai. Essa história começou lá em maio, quando o Paraguai assinou com o Brasil um acordo que reformulava os termos de comercialização. Na prática, esse novo acordo geraria, então, um custo adicional de cerca de 300 milhões de dólares para o Paraguai, que passaria, então, a comprar em maior quantidade uma energia mais cara, chamada de garantida, e reduziria o consumo da mais barata, que é chamada de excedente, como já vinha fazendo anteriormente. Só que os parlamentares paraguaios da oposição não gostaram desse acordo. Eles entenderam que o presidente Mário Ábido Benítez estava, então, favorecendo os interesses dos brasileiros e, por isso, deram início a um processo de impeachment contra ele. E aí, para rapidamente esfriar essa crise, o presidente Ábido Benítez tomou a iniciativa de cancelar esse contrato. O Brasil aceitou esse cancelamento para evitar prejuízos, então, ao presidente paraguaio. De forma que, agora, a expectativa é pela renegociação dos termos desse novo acordo, né, que contemple os interesses dos dois países. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, em conversa com a imprensa, disse que vai fazer o possível, vai fazer um bom trabalho para garantir aí um acordo interessante com o Paraguai. É isso, Renata. Eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.